Live de PUBG todos os dias agora na Twitch, link na descrição. Fala galera, beleza? E rumo a novo aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Lite aqui na edição de computador. Pessoal, primeiramente, peço que você preste muita atenção agora em mim, tá certo? Porque o que que tá acontecendo? Eu tô vendo os vídeos diários pra vocês, só que vocês não estão recebendo, tá? Então, antes de mais nada, ative o sino, tá? Aqui do canal, senão vocês não vão receber os vídeos futuros aqui do canal, tá certo? Então, por favor, ative o sino, já aproveita logo, deixa like nesse vídeo, tá ligado? O teu like é sempre muito importante. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito, tá chegando aqui de paraquedas, não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. E vamo lá, molecada. Vamos que vamos, mais uma partidinha aqui em Erangel, vamo cair aqui na escola, né? Porque é aqui que o bicho pega. E vamo lá. Molecada, aparentemente não tem ninguém, mano. Só tem eu aqui na escola, hein? Isso aqui é praticamente um presente, né? Loot é tudo nosso. Ficar ligado aqui, porque sempre tem aqueles Zé Atrasado, né? O que que tem aqui? A Thompsonzinha, coletei dois. O que tem aqui? Muniçãozinha também, mochilinha. Motila. Vamo carregar essa beleza aqui. Tipo, eu vejo que eu joguei de Thompson, eu me amarrei, cara. Gostei pra caramba de jogar com a Thompson. Aí a gente troca, né? Vamo brincar com essa delícia aqui. Munição de 762. Mirazinha. Ó um K2 aqui, ó. Dando mole aqui. Ó um K2 dando mole. Porra, bot, maldito. Fica parado aí, cara. Ó o bot, me dando olhar. Porra, bot. Fica quieto aí, cara. Opa. Foi Nimi, foi Nimi. Foi Nimi. Ó o diabo, bota a cara aí. O cara não tá aqui, mano. Ufa. Não era bot, cara. Não era bot. Continuar aqui, vou pelas costas, né? Mas seguro. Apesar que seguro... Eita, aqui ó. Vários corpos, é aqui, hein. Ela tá ali me marcando. Que puto, mano. Era o próprio, era o próprio, era o próprio. O cara é ruim pra caramba. Não deu um tiro na gente, molecada. Tem um bot perdido ali fora. Caraca, matei o cara ali. Era bot? Tava tretando bot com bot? Caramba, aqui quase me matou, mané. Ele apavorou. Ele apavorou, ele ficou desesperado, entrou em choque. Viu o Romanov e ficou nervoso. Ele morreu. Ficou tremendo. Ficou boladão, mano. Boladão, ficou boladão, ficou boladão. Bom, eu vou descartar isso aqui. Eu só acho uma arma de mira agora. De preferência com essa mesma munição que a minha. Porque aí eu não gasto muito espaço, tá ligado? Se você só falar de uma cara, uma SLR, uma SKS... Seria muito bom. Pedir pros deuses do loot abençoar a gente agora. Vai abençoar, vai abençoar, abençoa, abençoa. Abençoa aqui em cima, hein? Não vai abençoar, não? Não vai, mano? Ai, que desgraça. Que desgraça! Agora vai abençoar, abençoa, abençoa aí. Abençoa? Não abençoou, cara. O vagabundo levou tudo aqui nessa casa. O cara mais safado desse jogo é o cara que lutia a casa e deixa a porta fechada. É o lutador educado. Ele abre a porta e depois fecha a porta. Aqui ninguém veio, não. Ih, abençoou, moleque. Que aí? Estamos abençoados, meu Deus. Ah, eu dropei a mira também. Eu sou um garoto mesmo, cara. Sou um garoto. Porta aberta. Oh, tô bolado, hein? Tô bolado, hein? Vou tomar bala dessa casa. O tiro vem dessa direção, mano. É uma boa distância daqui pra lá, hein? Caguei. Vambora. Olha no gato ou no peixe. No gato ou no peixe. Vambora. Bom, esse carro aqui é meu. Vambora. Vou botar aqui pra vocês não ficarem escutando esse barulho ensurdecedor, né? Mas vambora. 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 Taca-lhe pau nesse carrinho. Taca-lhe pau nesse carrinho. Ai. Nossa. Uma pedra, velho. Uma pedra. Uma pedra, cara. Uma pedra no meu caminho. Uh. Vamos sair daqui. Vamos lá. Eu vou pro meio do safe, mano. Mas tá longe, hein? Puta merda, hein? Tá longe, hein? Vamos acelerar esse carrinho aqui. Vamos dar uma rampada mítica aqui, ó. Nessa montanha. Vamos lá. Mais uma pedra aqui. Eu não sou muito bom dirigindo, não, hein, molecada? Vocês tão vendo já, né? Rampei. Nossa senhora. Olha aí, ó. Nossa. Tasquilha a árvore na... Tasquilha a cara na árvore. Bom, já... Vamos só passar por volta dessa redzone. Porque eu não tô feito tomar uma bomba na cabeça, não. Não sei vocês, mas... Eu tô fugindo de redzone, mano. Redzone é incrível. É incrível o poder que eu tenho de tomar bomba na cabeça aqui, velho. Impressionante. Então vamos dar uma volta aqui? Na seguridade, né? Se é seguro sempre, né, mano? Vamos lá. Começa a entrar que já vai valer já. Já vai acabar já essa parada aí. Moleque, eu tô muito assassino. Tô muito Mad Max, mano. Tô muito Velozes e Furiosos. Eu vou lá naquele drop. Vou pegar. Vou pegar. Ih, vou pegar não. Vou pegar todas as coletes aqui. E essa outra cheata aqui também. Vambora. Vambora, 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 vambora. Tem que aplicar essa 8x aqui, ó. Eu não peguei 8x? Really? Ah, é o destino. Não é pra jogar com o destino, não. Vamos voltar lá, cara. Marquinha. Desgraça. Desgraça, cara. Um espaço suficiente, rumo a 9. Cadê? Moleque, que desgraça esse jogo. Não me deixa pegar esse bagulho. Vai. Só vamos, cara. Essa 8x vai cantar, hein? Essa SLR aí com o 8x, hein? É o combo perfeito para a vitória. Mas vamos pro alto da montanha, tá ligado? Vamos ficar no alto da montanha. Só vendo os maninhos correndo lá no fundo. Eu não posso ser surpreendido aqui, ó. Um lugar um pouco perigoso esse lugar aqui, hein? Ela não é um pouco perigoso. Porra, esses esquipinhos aqui é complicado. Aparentemente... Nossa, que visão, hein, amigo? Que visão, hein? Oh! Pra você que era o drop ali, né? Não. Não, aqui não. Não, aqui é um desfavorável horror isto. Na linha da rua? O vagabundo vai me chumbar de bala aqui já já. Nossa, não fechou em mim ainda, cara. Essa safe está de sacanagem comigo. Está de sacanagem com o MyFace, cara. Vamos lá. Vagabundo morrendo atropelado. Que viagem, hein? Pessoal, tem uns em vivos agora, né? Vamos... Vamos focar aqui. A vitória... Eu estou sentindo o cheirinho dela já, hein? Meu irmão, vou cair naquela casa ali, ó. Agora não tem mais essa de corajoso ou não? Tem um cara que sobrevive até o final. E esse cara vai ser eu, tá ligado? Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser eu. Eita! Dá aquela verificada, né, mano? Mano, isso vai fechar pra cá, ó. Vai fechar mais uma aqui, possivelmente. Depois vai fechar aqui. Vai ficar aqui, ó. Vai ser aqui no final. Vai ser logo da montanha essa parada aí. Essa última. Vou ficar aqui até fechar. Depois eu vou deslocar. Ou não, né? Onde é que vocês acham que vai ser? Eu acho... Que vai fechar por aqui ainda, ó. Isso aqui vai tudo sumir. Eita porra! Lá onde eu tava. Lá onde tá meu carro, mano. Vê se eu consigo escorar ele aqui. Tá nessa direção aqui, ele, ó. Agora. Falei? Pô, moleque. É a letra de jogo perfeita. A hora de deslocar agora. Outro drop aqui, ó. Agaça de ali, tomou um tiro. Agaça de ali, tomou um tiro. Tô muito sem posição aqui, mano. Ih, cuzão, uma W. Não, o que eu fiz? Deixei minha mão no chão. Mano, eu vou deixar essa parada aí. Não sei pra jogar com essa arma não, velho. Vou acabar morrendo com essa porra. Ah, mas é uma... Mas é uma W, né, velho? Mas é uma W. As minhas costas, esse maluco, mano. Ah, não. Vou subir no Satorreki. Eu vou morrer? Vamos tomar um tiro na bunda em três segundos, cabaleiro. Se não tiver, alguém aqui em cima, né? Ainda tem isso. Moleque, que virão perfeita, rapaz. Pegou um ninja aqui dentro, rapaz. Nessa torre aqui. Se tivesse uma mina, eu botava ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já vi, já vi, já vi, galera. Já vi, já vi. Eu sou muito ruim com isso. Para, o bot desgraça. Porque eu sou muito ruim. Matei. Matei. Também gastei 15 tiros no cara, mano. Quando o cara tá me atirando, eu fico mais seguro de atirar nele. Ih, babou. Filho da puta. Ganharia em mim. Fudeu, mano. Eu vou ficar preso aqui em cima. Tem um cara gunhando aqui em mim, cara. Corre, 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 corre. Ah, velho. Que desgraçado. Foi o meu erro. Foi o meu erro subindo aquela porra daquela torre. Sou ruim de álpia. Horrores. Morrei que aí tremendo. Mas valeu a gameplay. Se você gostou do vídeo, moleque, não esquece de avaliá-lo, beleza? Deixa like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui.